Papai, papai, chegou a encomenda. Essa encomenda vem da onde? Acho que não. Eu não vou abrir esse pacote não. Abre tu. Eu não, abre tu. Eu não, a você, a você. Eu não. Eu não, eu não vou abrir não, eu não vou abrir não. Não, não, eu tenho com medo. Eu não vou abrir não, eu não vou abrir não, eu não vou abrir não, eu acho que não vou abrir não. E aí, você me chama então? Seria tudo bom com você? Me chamo Maurício, todo mundo aqui do canal Clique Eletrônico. Estou aqui com o Daniel, meu filho, esse filho querido aí, que é um menino muito inteligente e bonito. Então, acontece o seguinte, galera, essa brincadeira que nós fizemos aí acerca do coronavírus, na verdade, é de assustar mesmo, mais de mil pessoas já morreram na China, mas nós fizemos isso porque sempre nós ficamos com receio de algo que vem da China, mas o vírus não sobrevive fora do corpo humano ou do corpo do animal por muito tempo. Então, essas encomendas têm alguns dias e com certeza esse vírus não vai atingir a gente. Ok, pessoal? Nós sentimos muito lá pelas mortes que estão acontecendo na China, que Deus possa abençoar a China poderosamente, que Deus possa barrar este vírus, valeu? Essa brincadeira que nós fizemos aí não foi para criticar as pessoas lá da China, ok? É porque quando recebemos uma encomenda da China, principalmente nesse período que está acontecendo aí a situação deste vírus, com certeza nós ficamos com um pouco de receio, ok? Mas não devemos nos preocupar com isso porque o vírus não vai com certeza vir em encomendas que vêm lá da China, ok? Agora eu vou apresentar para vocês Daniel que vai mostrar duas encomendas que vieram lá da China. Abre esta aqui primeiro, Daniel. Abre esta aqui, Daniel. Pode puxar, pode puxar aí. Pode rasgar aí. Vamos ver o que tem aí dentro. O que será que tem aí dentro? Não, vou rasgar tudo aqui. Pode rasgar, não tem problema não. Não, com cuidado. Tira para fazer isso não. Ai! Nada ainda? Nada. Está fraco. Não tem problema ainda. Mas eu tenho que comer muito feijão, mano. Ai! Ai! Ah! Pronto. Vamos ver o que tem aí dentro. Ah! Sei o que é. Uma cola. Que cola é essa, hein? Que chame de cabeça? Uma cola B7000. Eu comprei justamente para colar, né? Pera de celular, pessoal. Então, B7000 chegou perfeitamente. Valeu, vamos abrir a outra encomenda. Mas nós abrimos. Pega aí a faquinha. Pera de faca. A faca está aqui. Achei. Segure só o pacote aí, devagar. Segure. Isso. Vamos abrir aqui. Puxa aí, Daniel. Aqui, ó. Aqui. Isso. Vá. Devagar. Ei, quebrou. Ah! O que será que chegou da China? Calma, porque aqui é vidro. É vidro. Pode cortar. Calma, 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 calma. Isso é o quê? O que é isso, hein? Isso aqui são os dois. Deixa eu ver aqui direitinho. Aí, galerinha. Isso aqui é o fundo, né? É do iPhone X. Comprei três. Eu sabia que é o iPhone X. Comprei quatro desse. Esse aqui tem um furo maior para não precisar tirar a câmera. Geralmente, a maioria tira a câmera para poder conectar. E esse não, pessoal. Olha aí, ó. Chegou, 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 chegou. Os quatro. Então, pessoal, está aí mais dois encomentos da China. Estamos esperando mais. E assim que for chegando, nós vamos mostrar para vocês, ok? E a caixa está aqui quebrada. E a caixa está aí quebrada. Fui. Se inscreve aí no canal, pessoal, porque nós temos novidades para vocês aí, ok? Valeu. Fui. Até a próxima.